O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 166 de hoje Sexta-feira, 9 de junho de 2007 Vamos às manchetes Vantagens para quem precisa de dinheiro no bolso Caixa reduz, juros do penhor No caderno ataque do Jornal Dia Euforia Tricolor no Rio De Olho no Pan FBI mapeia áreas de risco da cidade Crise na educação estadual Primeira Dama tiraria os filhos de escola sem aula E no caderno dia a dia do Jornal Dia Seleção de Tops no Rio Estas são algumas das notícias que você vai saber logo mais Um Jornal André Amorim que já está no ar pra você Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal cheio de notícias até o fim Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê R$ 1,00 de segunda a sábado O site de online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Você pode ganhar a casa de R$ 80.000,00 Concorra, 31 prêmios por semana E mais, a um dos 6 carros zero no valor de R$ 25.000,00 E tem ainda, motos, câmeras digitais, computadores, DVDs com karaokê Máquinas de lavar roupa, micro-ondas, MP3, videoplayers, refrigeradores e televisores de plasma Ah, você pode concorrer a um dos 31 prêmios por semana, certo? Muito bem Promoção, o dia da sorte Ah, e já vem com... E você pode recortar o selo que está na primeira página do seu jornal o dia O dia da sorte Tem o apoio das Casas Bahia, dedicação total a você e da Yamaha Promoção, o dia da sorte Participe, é do seu jornal o dia evoluindo para você Hoje tem guia, show e lazer Especial, dias dos namorados Shows, filmes, bailes e restaurantes românticos E as opções para os solteiros Talma e Max, da Orquestra Imperial No Rival É, no Teatro Rival Na Cinelândia, no Rio de Janeiro Confia as ofertas, as Casas Bahia, no seu jornal o dia Cada promoção, as Casas Bahia Que eu vou te contar, hein Coisa de louca Promoção, aliás É... Livro 50 Receitas Light de 15 minutos Hoje é o número 6 do quarto Ou melhor, hoje é o selo de número 6 do quarto e último livro Que é o livro de Lanches Light Muito bem, eu quero mandar um beijo bem gostoso Para a modelo Ana Beatriz Barros Se ela tiver a sorte de estar me vendo através da internet No jornal André Amorim, pelo Youtube, ótimo, né Um beijo bem gostoso para Ana Beatriz Barros E para o casal Moílo Benício e Fernanda Tavares O ator Moílo Benício e a modelo Fernanda Tavares Que estão grávidos, viu Na verdade a Fernanda Tavares está grávida Do filho, ou filha, sei lá Do Moílo Benício, certo? É isso aí As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Vantagens para quem precisa de dinheiro no bolso Caixa reduz juros do penhor Taxa do empréstimo consignado para o servidor também caiu Bradesco e Banco do Brasil seguem a tendência da Selic E bateiam o crédito para os clientes No caderno ataque do jornal O Dia Euforia Tricolor no Rio Os campeões da Copa do Brasil desfilaram em carro dos bombeiros E foram acompanhados por milhares de torcedores Que lotaram as laranjeiras para a festa do título Seguidos por uma multidão que lotou as laranjeiras Os heróis Tricolores festejam pelas ruas Até o Papa Entre aspas, claro, né? Até o Papa apareceu De olho no PAN FBI mapeia aéreas de risco da cidade Com a ajuda de fotos aéreas A Polícia Federal Americana está mapeando Pons críticos do Rio para auxiliar no planejamento De ações contra a violência durante o PAN americano No caderno dia a dia do jornal O Dia Seleção de Tops no Rio Desfile da Animale no Fashion Rio Reuniu O maior time de estrelas Como Jane Albertoni Aliás, ela é muito gata, Jane Albertoni Um beijo bem gostoso para ela também Jane, um beijo bem gostoso para ela E um abraço no teu namorado Se ela tiver ainda namorado Mas eu queria que ela esteja Acidente em estrada de São Paulo Matou mãe e cinco filhos Estado pode ampliar Número de licenças De vans intermunicipais Aqui no Rio de Janeiro Centenas de voos atrasam No primeiro dia do feiadão E mais Cristo Redentor Já está entre os dez mais votados Na eleição das Sete Maravilhas Inclusive, você pode votar No Cristo Redentor, viu? É só você votar pela internet No www.n7w.com Ou então pelo celular Através da mensagem de texto SMS do celular Para 49216 49216 E enviar a mensagem de texto Com a palavra Cristo Está certo? Para você enviar Cristo Para 49216 49216 Aí você Bom, você liga o celular Aperta 49216 E depois digita Cristo Ou vice-versa Dependendo do teu celular Bom, mas feito isso Você acabou votando Para o Cristo Redentor Está entre as sete maravilhas Do mundo E o melhor O serviço não é mais tarifado Certo? É isso aí Crise na educação estadual Primeira dama Tiraria os filhos de escola Sem aula Primeira dama do Rio Adriana Anselmo Considera lamentável E dramática A situação dos 20 mil alunos Que estão sem aula no estado Por falta de professor Ela não deixaria os filhos Estudarem em uma escola Que não oferecesse Todas as disciplinas E cobram o melhor ensino Nas unidades do Degas Essa foi a última notícia Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Aqui falou André Amorim E essa foi mais uma edição Do jornal André Amorim Edição 166 De hoje Sexta-feira 8 de junho de 2007 Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! 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 E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! I'm just mad about Saffron Saffron's mad about me Mama just mad about Saffron She's just mad about me They call me Mellow Yellow Quite frankly They call me Mellow Yellow Quite frankly They call me Mellow Yellow They call me Mellow Yellow I'm just mad about Saffron Fortin She's just mad about me Quite frankly They call me Mellow Yellow Quite frankly They call me Mellow Yellow Quite frankly They call me Mellow Yellow Quite frankly Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.